E aí, Cauê, eu vou te colocar o seu nome de São Monstro hoje? Eu já estou preparando minha migzona aqui, já que eu vou derreter esse goleiro na sorda hoje. Eu vou colocar uma porta-mala lá, corta tudo isso aqui, ó. Deixa todo dia, deixa igual do outro aqui. Música E aí, Juninho? E aí, beleza? Vamos acabar com tudo hoje. Rapaz, o bagulho está feio, hein, bicho? Será que vai deixar ele mais ou menos bonitinho, esse carro aqui? Tem que tentar, pelo menos, né? E aí, qual que vai ficar? Não dá para deixar bonitinho igual esse daí, não? Pô, tem um goleiro aqui que o bagulho... Rapaziada, já já eu mostro esse goleiro para você aqui, o bagulho é louco, hein? Já já eu vou mostrar o que tem nesse goleiro aqui, se o dono deixar nós mostrar, né? E olha o motorzão aqui, rapaziada. Esse aqui é o motor do goleiro, ó. Motorzinho 1.6, turbo, carburado. Agora a gente vai arrancar o carburador e vai pôr uma FT450. Vai montar injetado esse trem aqui, com bico, com tudo que tiver de bom para nós pôr aqui, nós vai pôr. E o motorzinho vai ser um motorzinho de rua. Só que dá para a gente levar no meia milha, dá não, Cauê? Dá, dá. A gente vai fazer um upgrade e ele vai ficar um... Cauê, vai ter uma surpresa também para o Fiestinha motor de twist, hein? Vai ter? Vai ter. E eu vou falar para você... Eu fiquei sabendo aí que vai... Vai ter um upgrade. Vai ter um upgrade nos escapamentos dele? É, nos escapamentos. Vai crescer o escapamento? Vai crescer o escapamento. E vai dar para nós levar para o meia milha ele, hein? Dá para nós engatar uma carretinha traga dele agora. Pô, dá para nós colocar um engate no Gol e puxar o Fiesta. Não, dá para nós colocar o engate no Gol e o engate no Fiesta e vai... E levar as motos? Meia milha. Então demorou, é isso mesmo. É só você fazer outra carretinha, fi. E daí vai ficar tranquilo. Então já era. Cauê, mostra para a galera o que você vai fazer aqui. Ó, aqui ó. É... Está vendo que está rachando tudo já o seu... Deixa eu ver. Como é que está rachando tudo já? Nossa, está rachando? Já rachou. É, já rachou tudo já. Já abriu tudo. Mas vai fazer um reforço aqui. Certo. O Juninho mostrou ali o que foi feito ali no outro Gol ali. A gente vai reforçar tudo daqui, ó. Vai colocar uma chapa até aqui. E lá do outro lado também vai passar uma barra de estabilização aqui, ó. Já soldada já no... Entendi. No carro. Para a gente reforçar. Vai tampar todos esses furos aqui, ó. Todos esses furos que não usa mais. Vai tampar tudo. Vai arrancar o suporte de bateria. Arrancar tudo. Vai deixar o cofre limpo. Vai deixar o cofre limpo e depois a fiação tudo escondida. No outro Gol ali eu vi que o cara arrancou até o... Arrancou tudo aqui. O que não vai mostrar ali já, rapaziada? Para vocês verem como ficou ali. Não, ali é investimento, hein. É, né? Não, ali é doideira, né? Ali é investimento. E outra, eu gostei do cofre ali preto, mano. Não, preto não. Ah, acho que eu... Porque não ia pintar de branco, da cor do carro, mas... Ah, não. Vamos pintar um pouco de preto aqui. Na hora que abrir vai ser outra pegada, né? Não, preto é outro nível. Parece que... Parece que é o cofre de outro carro. Rapaziada, vamos mostrar ali o do Gol pra vocês verem. Que bagulho top. Olha aí que é o E. Que cofre top, fi. Coima, e isso? Isso daqui tem que ter chamado de cofre mesmo, né? Porque aqui tem investimento demais. Rapaziada, isso daqui é o verdadeiro cofre, fi. O cara abriu o cofre mesmo. Ó aqui, ó. Tá vendo? A chapa aqui, que é onde vem aqui soldado aqui, ó. Tem que ter uma chapa aqui, ó. Tem uma chapa aqui, ó. Tem uma barra, tá vendo? Tem uma barra aqui. Aqui fica tudo de preto ali. Rapaziada, tá tudo preto aqui, então tá difícil de ver, mas... Oi, da hora que preto, que combina as cores cromadas, os detalhes vermelhos, né mano? Preto combina. Olha que toca, rapaziada, ó. Isso daqui que é um radiador. Um radiadorzão de alumínio, né? Ô, e o Golzinho tem que ter ar-condicionado, fi. Tem, vai ter ar-condicionado. Ele falou assim que quer curtir. Ah, não. Quero pôr ar-condicionado também. Não quer queimar no sol, né? Pô, e esse motor aqui, o que que... Ô, Juninho, explica pra nós... Ô, Juninho, o que que é esse motor aqui? O que que é a configuração desse motor aqui, Juninho? Explica pra galera aí. Esse motor aí é o seguinte, é um 20 válvulas. 20 válvulas? Cabeçotinho de áudio, rapaziada. Feito lá no japa cabeçotes. Aí, ó. Pistão e biela forjado. Pistão é SP e biela puri. Meu Deus do céu, eu não entendo nada disso. Quanto cavalo? Tudo pra 1.500. Tudo pra 1.500. Mas o que que vai gerar de cavalo aqui mais ou menos já esse motor? A gente vai ativar uns 800 cavalos por conta da turbina, que é muito pequena pro projeto. Rapaz, e o Gol tem estrutura pra aguentar esses 800 cavalos? Tem, né, mano? É, quem não aguenta arrebenta, né? Mas a gente reforçou ele pra isso. E que tamanho é essa turbina aqui? Essa turbina é feita sob medida pro carro. Uma super 70 com o eixo modificado, né? Mano, 70, filho, a turbina. Se não aguentar, 70 de novo. Ah, rapaz, eu ia falar pro senhor. É top o carro, hein? Rapaziada, o carro é top, mano. O carro é bonito, velho. Ó. Tá desmontado aqui ainda o para-choque. Já tá com os bancos recaros. Ó essas rodinhas aqui. Essa rodinha aqui... O bagulho é top, hein, mano? Maldito que essas rodinhas aqui... No meu bolso não aguenta não, cara, velho. Aguenta sim. Passei que ia arrumar um patrocinador, né? Pra essas rodinhas aqui. Correto sim. Pô, eu queria um banco recaro. Será que não aparece um patrocinador pra um banco recaro pra nós, não? Olha aí, ó. Ó, rapaziada, o banco recaro. Olha que top. Tá montando aí do Gol, ó. Um volantinho aqui top. Se tiver algum patrocinador aí que faz algumas peças pro Gol, nós tá... Tem umas empresas também... Aberto. Tem umas empresas também que modificam o banco original e que transformam em um recaro, né? Ou... Ah, entendi. Faz a parte interna tudo, se tiver alguma empresa que tiver interesse... Eu quero um banco confortável, me dá rolê, não é? É um carro que eu quero... A interna inteira confortável. Montar nele e ir lá pro Rio Grande do Sul e voltar. Tá. Você tá louco? É, vai lá pra visitar o Paraná lá. Não, não. Vocês de Gol? É, mano. Você não chega nem... Ô, chega de Gol Turbo, filho. Injetado. Não, não. O Gol chega. Quem não chega é você. Quem não chega é você. Então... Estão limpando aqui o cofre pra pintar. O Caio vai soldar primeiro, depois dar os acabamentos e pintar. E o Golzinho a gente vai reformar aos poucos, né? Trocar esses bancos. Tá bom que dá pra vender esses bancos aqui, ó. Dá pra fazer um dinheiro nas coisas que tem. Trocar esse volante feio aqui. Trocar essas rodas também. E deixar o Gol Bala. Deixar o... Não tem o Nego Bala e o Nego Bola. Agora vai ter o Gol Bala. Ô, Cauê. Os caras colocaram até uma luz aí pra você trabalhar. Pô, porque vai ser no cinema agora. Rapaz do céu. Qual que é o plano aí? Eu vou soldar um ferro aqui dessa longarina e nessa daqui. Pra não ter perigo mais de rachar o túnel. Olha, ó. Essa daqui é a famosa longarina. Só que aqui, ó. É uma latinha fininha, entendeu? Aí que eu vou fazer. Eu vou reforçar. Eu vou colocar uma chapa primeiro reforçando ela até aqui, assim. Mais ou menos. Uma tira de chapa aqui. Já vou reforçar. Já vou soldar essa parte aqui do túnel aqui, ó. Que já foi feita aí, ó. É só uma latinha, tá vendo? Ah. Aí eu vou soldar um pedaço de chapa aqui e uma chapa aqui. Vestindo aqui, ó. Fazendo essa curva. Já era. Aí pode acelerar que não vai mais ter problema. Aí depois que tiver essa chapa reforçada aqui. Eu vou colocar a barra passando pra lá. Só que pra mim desenhar aqui. Pra mim tirar esse desenho aqui, ó. Dessa curva aqui. Eu vou fazer um papelão e depois eu só soldo aqui. Entendeu? Coisa rápida. Já deu uma limpada boa aqui no cofre. Música E o outro do outro lado Eu tenho que fazer a nobrinha dele ali Ver o bonde do outro lado, ele dá uma diferencinha Eu só ajusto ele aqui agora Aí ele vai entrar aqui Pra dentro, ele vai fazer essa volta aqui Ele vai soldar aqui Nessa parte aqui, nessa aba aqui E nessa peça que vai estar aqui Preparar pra solta Então eu vou deixar o Cauê preparar aí E nós já volto pra mostrar a coisa E aí Cauê, você tá Cortando tudo o carro, mano O que esse bagulho aí? Aqui é a caixa de bateria No bolso É o Iris agora, vai ser É nada, a bateria ela joga lá pra dentro do porta-mala E já elimina o espaço Eu vou falar pra você que tá tendo espaço Pro motor de camara daqui a pouco Eu vou falar pra você que daqui a pouco Na velha e buscam o V6 ali Mete o V6, mano Pai do céu Pô, mas o motor parece que é mó grande Mas é que tá no carro mó pequenininho Olha o tamanhozão do motorzão Aí rapaziada, vai arrancar tudo Ó, eu tirei aqui, ó Eu tô tirando o suporte da bateria Esse escuro aqui, ó Vem que eu já lixei Já tirei um pouco da tinta deles já Eu já vou tampar tudo eles já Na sorda? É, eu vou tampar tudo na sorda já Ah, tampa pra igreja, só pra estética mesmo É, eu vou tampar tudo eles Pra não ficar assim, buraquinho aberto Depois nós vem, lixa tudinho O copo, deixa tudo bonitão Passa uma tinta do copo de verdade, mano Top então, rapaziada Top Tô gravando Depois você vai pra gravar Aí começa a ligar, bicho Esses trampos, o Juninho faz aqui na oficina A gente tá fazendo aqui Porque nós lembra que é mediante Ah, esse trampo aqui ele faz? Mas esse tipo de trampo aqui Se alguém quiser trazer pra ele, ele faz É isso aí, rapaziada Preparação, original Quem quiser trazer Quem for de Marília Região Tá no cara certo E o cara também é zíquio Mexendo a Futec aí, né? Futec, Geopro É, o cara é injeção eletrônica Qualquer injeção eletrônica Da hora da MIG com meio de sorda agora Pô já deu uma limpada boa aqui já, ó Nós vamos fazer a parte de restauração E aí, Juninho O cara é bom, não é? O cara com a lixadeira na mão é um artista Você viu, né? Ele sabe por que que ele parou? A lixadeira tava derretendo na mão dele Tanto quente que tava Tá queimando a mão já Tá queimando a mão E agora, rapaziada, ó Galera aí que quer comprar uma máquina de solda Onde que arruma uma máquina bonitona dessa, quer ver? É só na loja do mecânico, né? Aí, rapaziada A loja do mecânico Ó, máscara também, tudo Então é só usar os cupons de desconto Que vai estar na descrição E você vai ter até 5% de desconto Comprando pelo cupom da Autogiro Quer mais? Não Rapaz, do céu Mais que isso É só usar o outro cupom depois Sorta a sorda aí Olha o zóio Isso, cara Deixa eu sair meio de longe aqui Pra não dar cegueira Rapaziada, então ele já Já fez tudo A moureira ali, ó Olha como ficou O acabamento da solda aqui, ó Vou entrar pintar tudo do copo Vou pintar de preto Olha aí, ó Quantos quilos será que tem isso aqui? Sei lá, eu Ferro puro, né? Deve ter uns 5, 6 quilos aqui, eu acho Ô, louco Ela tá forte agora, né? Vai Agora vai fechar na solda E vai soldar no lugar Deixa eu mostrar o acabamento pra vocês Isso aí vai desbastar tudo ainda, né? Mas bastava pintar, é Porque ela tem que unir uma chapa grossa Numa chapa fina, né? Olha aí, repasado Olha aí, rapaziada Aquela já tá soldando no lugar, já, ó Aí já tá ficando tranquilo Depois de pintado, ela tá que fica Daí, né? Então, olha Vai soldar ali, ó Vamos soldar Essa barra, ela passa lá, ó Lá pro outro lado, lá Porque vai ter pressão Um dia a gente vai colocar outro motorzão mais forte A estrutura do goleta já tá pronta Deixa eu ver qual que é Aí, rapaziada, ó A brasa, dá pra passar a carne aí Encrandecente Então é isso aí, rapaziada Pra o Cauê finalizar a solda aqui A gente vai mostrar Agora o Juninho vai tirar a barra de direção aqui Esse sistema da direção aqui E esse hidrováculo aqui vai tirar tudo Pra poder ficar limpo Rapaziada, então o Cauê já finalizou ali a solda Agora vai começar a tampar os buracos, né Cauê? Mas vai ter que levar lá na loja pra fazer esse trampo aqui? É, tipo assim Se não é que quer fazer uma votação aqui Já? Pra o pessoal escolher que cor que vai pintar aqui O bagulho? O crofres O cofres? É, o cofres A galera vai escolher preto Ah, eu deixaria pra galera escolher Eu acho que tem um dos cofres mais bonitos Então tá bom, vou deixar pra galera escolher Mas vai escolher preto Eu acho bonito Eu entendo que será preto Você viu o pratinho Eu já mostrei o gol O bagulho é top, rapaziada Tipo assim Então a gente leva pra lá O que eu faço? Eu já vou Passando fundo já Tampando esses furos aqui Isso aqui o Juninho faz aqui Só que pra poder Ah, é Eu vou falar isso Antes que a galera vai assistir o vídeo Eu vou perguntar se nós faz trampo A gente não faz, rapaziada A gente mexe com o moto A gente só tá fazendo isso aqui mesmo Porque é o gol do canal aí Mas quem faz é o Juninho Você pega esses trampos pra fazer, Juninho? A gente pega e faz tudo aqui Aí o Juninho faz pinta Faz a parte do... Mas tá fazendo por quê? Porque nós tá sem dinheiro Não, a verdade tem que ser Tá sem dinheiro Nós não podemos gastar Aí tem que fazer nós mesmo, né mano? Aí como o Juninho deixou nós fazer Então nós economiza, né? É bom que tipo assim Mas aqui e tal Ele já foi explicando pra nós O que tinha que fazer e tal Nós já foi vendo no outro ali Como que fazia e tal Ah, e querendo ou não Também o Cauê tem um gol E você tá fazendo seu gol isso aqui também, Cauê? Então pra isso que você tá aqui aprendendo, né? É, mas eu acho que o meu nível é outro O meu nível é um nível mais errado Mas o Cauê vai ser surpresa O Cauê vai ser um negócio diferente aí É bem diferente Não pode falar agora, né? Não vai falar quando tiver quase pronto É outra questão É outro patamar É uma questão Quando o dinheiro tiver mais em alta Então é isso aí, rapaziada Finalizando aqui Quer dizer, vai finalizar depois, né? Dar o acabamento Tem umas partes ali que a tocha Por enquanto não encaixa Por causa ainda da direção, né? Vai tirar toda a direção hidrovática Aí a gente vai levar pra lá Vai fazer tudo ali E as partes que eu não consegui pegar aqui, Caminho Aí eu faço uma tigre depois Então vai fazer outro vídeo Já o outro vídeo já vai ser Trazer o cofre pronto Outro vídeo já é Com a cor escolhida E já fica assim Ô Julinho, além desses trampos aqui Qual que é o tipo de serviço que você faz aqui Pra galera que for da região e quiser trazer? Ah, aqui a gente mexe com todo tipo de preparação Aspirado, turbo Injeção programável, carburado Injeção programável? Rapaz, é pouco os caras que mexem, hein? Eu fiquei sabendo que você é um cara bom pra mexer nisso daí, né? Vamos ver, né? Vai ficar pronto a gente ver se é bom Aí, rapaziada Injeção programável, você que é da região E não tem um cara bom pra acertar Temos um cara aqui Você acha que só em Marília Só tem preparador de moto? Então E tem preparador de carro pão também Enfim, então É só trazer, Juninho Você tem algum contato pra estar deixando pra galera Entrar em contato aí? Então, tem meu Instagram Que é Junior Fante Aí, rapaziada Entra no Instagram dele E você responde o Instagram também? Responde o Instagram Então tem que tirar um carrinho aí Pra trazer, pra montar Fazer qualquer projeto Juninho tá de portas abertas Pegando o projeto aí da galera Então é isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo Falou, tchau